Oi gente, como é que vocês estão estudando muito, como é que estão de isolamento ou de distanciamento social criado, como diz o Ministro da Saúde. Espero que estejam todos bem, espero que tenham mantido a rotina de estudos, espero que estejam como eu ansiosos pelo retorno das aulas presenciais, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa se abraçar pelos corredores da faculdade. Eu sei que tem sido um período difícil para todo mundo, tem sido difícil para vocês a adaptação a essa nova modalidade de aulas, tem sido difícil para nós também nos adaptar, nos dar essas aulas sobre essa nova modalidade, preparar material de apoio, enfim, é uma época realmente difícil e que tem exigido de nós esforços, novos esforços e até mesmo o desenvolvimento de novas habilidades. A gente tem feito algumas descobertas sobre habilidades que a gente não achava que tinha, eu nem imaginava que tinha. Mas é verdade que as crises, como eu já disse, elas podem ser positivas quando elas nos impulsionam ao crescimento e acho que essa crise do coronavírus, ela, pelo menos em mim, tem exercido esse efeito, esse poder de fazer crescer, esse poder de se reinventar e é isso que eu tenho feito diariamente. Como nós havíamos combinado sobre as aulas por videoconferência e na última experiência que a gente teve, na última e na primeira e também nas outras turmas, eu vi que a gente estava perdendo muito tempo com as videoconferências em relação a microfones ligados, em relação a interferência de som, em relação também a essa paralisação, para tirar dúvidas e a quebra do raciocínio e o pouco tempo e as salas se encerrando com 40 minutos, tendo que renovar, enfim, estava ficando, eu creio que o assunto estivesse sendo prejudicado na questão tempo, fator tempo. Então, o que eu resolvi? Eu vou preparar essas videoaulas, vou disponibilizar para vocês o conteúdo através dessas videoaulas com material de apoio e as nossas videoconferências, elas vão ficar apenas para nós tirarmos dúvidas. Então, vou mandar antecipadamente os vídeos com as aulas, com os conteúdos, vocês vão assistir em casa, voltar quantas vezes forem necessárias e aí a gente vai ter o nosso momento de encontro online, apenas para tirar as dúvidas relativas ao material que está sendo disponibilizado. Então, hoje a gente vai começar com a nossa primeira videoaula e nós vamos retomar o assunto referente à lei de contravenções penais. Aliás, desculpe, contravenções penais a gente encerrou, foi o assunto da primeira avaliação e a gente vai retomar agora com a lei de crimes hediondos, a lei 80.072 de 1990. A gente já tinha iniciado o estudo dessa lei na sala de aula, falamos do artigo 2º em seguinte, tratamos daquela parte geral relativa aos crimes hediondos, suas características, como é que funcionam e ficamos para iniciar a parte do estudo relativo a quais são os crimes considerados hediondos e são aqueles que estão no volta achativo do artigo 1º. Então, como presencialmente a gente estudou do artigo 2º em diante, pulando o artigo 1º, essas videoaulas de hoje em diante vão ser destinadas a estudar o artigo 1º que trata dos crimes hediondos em espécie, tá bom? Então, a gente vai reiniciar crimes hediondos e iniciando pelo artigo 1º que trata dos crimes. E eu vou agora compartilhar a tela para apresentar o material de apoio para que fique um pouco mais fácil, um pouco mais didático para vocês acompanharem, tá bom? Então, só um minuto. Pronto, tá aqui a tela compartilhada, a gente vai recomeçar agora. Ok, então tá aqui. Crimes hediondos, lei 8072, de 1990. Antes da gente continuar, começar, em verdade, o conteúdo, eu vi duas mensagens, aquelas frases clichês de efeito, mas eu achei essas duas frases muito interessantes e muito circunstanciais. considerando a pandemia que nós estamos enfrentando. Primeira frase que eu selecionei para começarmos a nossa aula foi essa. Comece de onde você está, use o que você tiver, faça o que puder. Eu sei que a gente tem vivido por esses momentos, vivido momentos de provações e de privações, mas isso não vai nos fazer resistir dos nossos sonhos, a gente vai só se readaptar e tentar agora com os mecanismos que nos são disponibilizados. E a outra frase que eu achei super interessante, embora clichê também, é essa que fala que o sucesso é o acúmulo de pequenos esforços repetidos dia a dia. Então, falando de nós, seguir o plano, que tudo vai dar certo, que tudo vai passar e logo, logo a gente retoma a vida normal. Então, para iniciar o que é que a gente tem para falar, e aqui já como uma forma de revisão, a gente sabe que essa previsão relativa a crimes hediondos está na Constituição Federal, lá no artigo 5, que trata das garantias dos direitos individuais e coletivos, e ele diz que a lei considerará inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de incortecentes e drogas afins, o terrorismo e os crimes definidos como hediondos, porém respondendo mandantes, executores e os que podendo evitá-los se omitirem. O que é que a gente tem aqui? Tem o que a doutrina chama de mandado de criminalização. Por que eu tenho mandado de criminalização? Porque o constituinte, em 88, ele definiu que os crimes de tortura, terrorismo e tráfico de entorpecentes, TTT, eles seriam insuscetíveis de graça e anistia e seriam também inafiançáveis. Só que o legislador, além de incluir essas três figuras, ele falou nos crimes definidos como hediondos. Mas até então a gente não tinha essa definição do que eram crimes hediondos e foi aí que em 1990 surgiu, foi editada a lei de crimes hediondos, a 8072, definindo que crimes seriam esses considerados hediondos. Então, por isso que a gente chama essa determinação do inciso 43 do artigo 5º da Constituição Federal como mandado de criminalização. Foi o constituinte dizendo, legislador, estabeleça, edite, crie uma lei definindo quais são os crimes hediondos. E qual é a outra informação relevantíssima que a gente pode extrair daqui desse inciso 43? A gente pode definir que tortura, tráfico e terrorismo não são crimes hediondos. Só são crimes hediondos aqueles que constam do rol do artigo 1º da lei de crimes hediondos. Porque o constituinte disse, prática de tortura, terrorismo, tráfico ilícito de entorpecentes e os definidos como hediondos. Então, esses aí que estão expressos no artigo, no inciso 43, eles não são crimes hediondos, eles são crimes equiparados a crimes hediondos. Que essa definição fique bem clara, porque é errado dizer que tortura, terrorismo e tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos. Eles não são hediondos porque não constam do rol da lei de crimes hediondos. Eles são crimes equiparados a hediondos. E quando o legislador, o constituinte em verdade, fez essa determinação, determinou que o legislador estabelecesse esse rol de crimes hediondos, definisse quais eram os crimes hediondos, que critério o legislador deveria considerar para fins de caracterizar, qualificar ou não como hediondos determinados crimes. E aí a gente tem a conceituação de que hediondo, crime hediondo, seria aquele que se mostrasse mais repugnante, mais asqueroso, mais depravado, horrível, sádico, ou que por sua gravidade objetiva, ou por seu modo ou meio de execução, ou pela finalidade do agente, se mostrasse como necessário, como merecedor de uma pena um pouco mais exasperada e de privações de benefícios que seriam concedidos a outros réus que cometessem outros crimes menos repugnantes, menos asquerosos. Então, esse foi o critério utilizado pelo legislador para definir. Mas o que a gente também precisa ter em mente é que nós, aplicadores da lei, não vamos levar em conta esses critérios, essas características, para definirmos, no caso concreto, quem hediondo ou não. Quem utilizou desses critérios foi o legislador, e ele estabeleceu um rol taxativo e não competido. A nós, ou aos aplicadores da lei, Ministério Público, juiz, incluir ou dizer que outros crimes são considerados como hediondos. Isso significa dizer que esse rol é um rol taxativo, só é crime hediondo aquele que está no rol do artigo 1º da lei 8072, de 1990. Lembrando que a gente tinha, na lei originária, com as alterações feitas até antes de 2019, salvo engano, 11 crimes previstos como hediondos. Mas agora, em dezembro de 2019, em 26 de dezembro, mais ou menos, 28 de dezembro de 2019, com a promulgação, com a edição daquele, a aprovação do Congresso Nacional, do chamado pacotão anti-crime, várias modificações foram implementadas no Código Penal, no Código de Processo Penal e na legislação especial, entre elas, a lei de crimes hediondos. Então, a lei de crimes hediondos foi, agora em dezembro de 2019, no apagar das luzes, substancialmente alterada e merece muita atenção no estudo dela. Por quê? Nós tivemos a inclusão de novos crimes nesse rol taxativo, tá bom? Se vocês pegarem uma lei impressa ou publicada na internet anterior a 28 de dezembro de 2019, saibam que essa lei está desatualizada e nela não vai constar alguns crimes que foram incluídos no rol de crimes hediondos por esse pacotão anti-crime do finalzinho do ano de 2019. Então, precisando acessar a legislação, acessem do site do Congresso Nacional, acessem de sites oficiais que possam já apresentá-la com as atualizações ocorridas. Aqui no material que eu preparei para vocês, para que a gente possa fazer o acompanhamento da aula, eu já fiz essas observações para deixar mais fácil, para ficar mais didático para vocês. Por exemplo, o artigo 1º, que é o que estabelece esse rol de crimes hediondos, inicia-se falando que o homicídio, em algumas hipóteses, vai ser um homicídio considerado como crime hediondo. E aí, como eu já vinha dizendo, eu fiz essas observações, coloquei aqui embaixo, todos os incisos que foram, de alguma forma, alterados sobre crimes hediondos, sobre o rol de crimes hediondos, eu fiz a observação de como ele era antes e de como ele ficou depois, justamente para vocês saberem o que foi que houve de alteração. Então, eu fiz sempre essa observação aqui, de que essa redação foi dada pela Lei 13.964, de 2019. Quando eu não fizer nenhuma menção, como, por exemplo, no inciso 1A, é porque não houve nenhuma alteração. Sempre que tiver havido alguma alteração, eu vou fazer as observações aqui, dizendo que houve uma modificação desse inciso pela Lei 13.964. Aqui, por exemplo, era latrocínio, e aí virou o rombo qualificado nessas outras hipóteses. Tá bom? Eu já tive o cuidado de preparar o material, já fazendo essas observações para vocês. Então, vamos lá. Primeiro crime considerado hediondo. Qual é? O homicídio. Todo homicídio vai ser crime hediondo? Não. Só será hediondo o homicídio em duas hipóteses. A primeira hipótese de homicídio hediondo, diz o inciso 1º, é o homicídio praticado por atividade em decorrência de atividade típica de grupo de extermínio. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho o homicídio simples, aquele do caput do 121, matar alguém. Mas todo homicídio simples vai ser hediondo? Não. Aqui eu tenho a hipótese do homicídio simples do caput, desde que ele seja praticado por um ou por mais agentes, componentes de um grupo de extermínio. É preciso que o grupo mate alguém? Não. Basta que um único sujeito mate alguém, desde que ele componha esse grupo de extermínio e o homicídio seja decorrente das atividades típicas desse grupo de extermínio. Então, a primeira hipótese de homicídio hediondo é o homicídio simples quando praticado por integrante de grupo de extermínio, em função das atividades típicas do grupo de extermínio. Aqui eu teria uma junção daqui do homicídio simples do caput, o 121, desde que, segundo essa observaçãozinha em vermelho, seja praticado por grupo de extermínio, que é o que consta lá do parágrafo 6º, lá embaixo, no finalzinho do slide. A pena é aumentada de um terço até a metade se o crime for praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, esse grupo de extermínio do parágrafo 6º do 121, quando pratica o homicídio simples do caput de 121, eu já tenho a primeira hipótese de homicídio considerado como um crime hediondo. Então, além do homicídio quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, também serão considerados hediondos todos os homicídios qualificados nas formas dos incisos 1 a 7 do parágrafo 2º. Quando a gente estuda, quando nós estudamos o homicídio, nós vimos que a disposição do crime é mais ou menos essa que consta no slide. Eu tenho o homicídio simples no caput de 121, depois eu tenho a forma privilegiada no parágrafo 2º, primeiro, e logo em seguida eu tenho as formas qualificadas do homicídio lá no parágrafo 2º. E eu tenho as qualificadoras dispostas em sete incisos diferentes. eram oito, houve uma proposta de inclusão de um inciso oitavo aqui embaixo, como vocês estão vendo, mas ele foi vetado, não foi incluído. Então, a gente continua com os sete incisos que a gente já tinha estudado lá em penal 3. Então, quais são as hipóteses de homicídio qualificado ou considerado como hediondo? Eu tenho o homicídio que a gente chama de mercenário no inciso 1, homicídio mediante pago ou promessa de recompensa, ou então aquele que é praticado por motivo torpe. Tenho no inciso 2 o homicídio praticado por motivo útil. Tenho no inciso 3º, quando o homicídio é praticado com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, e aí eu tenho a formulazinha genérica no final. Ou qualquer outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar um perigo comum. O legislador estabeleceu fórmulas específicas, meios pelos quais eu posso praticar o meu homicídio, e em decorrência da impossibilidade de se aferir todas as possibilidades, ele estabeleceu, o legislador estabeleceu essa formulazinha genérica ao final, dizendo que eu posso incluir nessa interpretação analógica outras maneiras que se caracterizem como insidiosas ou cruéis para fins de qualificação do homicídio, tá? Então no inciso 3º eu tenho os meios. No inciso 4º eu tenho os modos pelos quais foram praticados os homicídios. E aí eu posso praticar o homicídio, a traição, a emboscada, mediante dissimulação, e aí novamente outra fórmula genérica, ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. O legislador estabeleceu modos, e também não conseguindo prever todas as maneiras que poderiam ser utilizadas pelo ser humano para praticar o homicídio, ele trouxe essa formulazinha genérica ao final, dizendo que é possível também fazer uma interpretação analógica para estabelecer novos modos, desde que eles sejam caracterizados como recurso que dificulte ou impossibilite a defesa do ofendido, da vítima. O inciso 5º fala sobre o homicídio que é praticado para assegurar a prática de outro crime, ou para assegurar a ocultação de outro crime, ou para assegurar a impunidade pela prática de outro crime, ou então para assegurar a vantagem de outro crime. O que esse inciso 5º quer dizer em verdade? Ele quer dizer que há uma conexão do homicídio com outro crime. O homicídio foi praticado em virtude de um outro crime anterior, ou que vai ser praticado posterior ao homicídio. O sujeito que quer roubar um banco em uma pequena cidade, ele sabe que só há um segurança nesse banco. Então, no dia anterior, ele mata o segurança, para que no dia seguinte, então, ele possa ir lá e praticar o roubo sem a figura do segurança. Então, eu tenho um homicídio para assegurar a prática de outro crime, a execução de outro crime. Eu posso também ter praticado um crime anterior, e para que ninguém descubra que eu pratiquei esse crime, eu pratico um homicídio. Aqui nessa ocultação, o que se pretende é não permitir que se saiba que um crime anterior foi descoberto. Aí seria o caso de um funcionário de uma empresa que tem praticado desfalques na contabilidade dessa empresa, e aí a empresa contrata um técnico contábil, um auditor, para verificar se há inconsistência na sua contabilidade, para que o técnico, o auditor, não descubra o desfalque, o crime que foi cometido, então, aquele que desfalcou mata o auditor. Qual é a finalidade dele? Não permitir que o crime seja descoberto, ocultação. Ou então, ele quer assegurar a impunidade. Veja, o auditor já descobriu e já revelou que houve desfalque. Crime foi descoberto. Ele não quer mais ocultar o crime. O que ele quer? Ele quer assegurar a impunidade. Ele quer assegurar que ele, autor do crime, não seja descoberto. Na ocultação, você não quer revelar o crime. Na impunidade, você já conhece o crime, não quer. Já se conhece o crime. O que o sujeito não quer? Revelar a autoria dele. Então, ele mata o auditor para que o auditor não identifique quem foi o autor dos desfalques descobertos. Ou então, quando você pretende matar alguém para assegurar a vantagem de outro crime. E um exemplo clássico que a doutrina traz é de comparsas que praticaram algum crime patrimonial, oculto, roubo, e aí um mata o outro para ficar sozinho com o proveito daquele crime praticado. Então, são institutos diferentes. Asegurar a execução, assegurar a ocultação, assegurar a impunidade ou assegurar a vantagem de outro crime. Seis, aí a gente tem nos incisos sexto e sétimo, a gente tem uma operação legislativa de 2015. Esses incisos foram inseridos na legislação. Em 2015, foram incisos mais recentes, foram qualificadoras mais recentes, incluídas no nosso Código Penal. A seis é aquela qualificadora que a gente chama de feminicídio. Lembrando que feminicídio não é um crime autônomo. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. E feminicídio não se confunde com femicídio. Femicídio é a contagem de morte de mulheres para fins estatísticos, ao passo que o feminicídio, ele é a morte de mulher pela razão de ser mulher. Então, não confundir femicídio com feminicídio e saber que feminicídio não é um crime. Feminicídio é uma qualificadora do crime de homicídio. E o que seria esse feminicídio? Praticar o homicídio contra a mulher ou razões da condição de sexo feminino. Diz o inciso sexto. Mas o que é a razão da condição de sexo feminino? O que isso quer dizer? A explicação vem, através do parágrafo segundo A, que diz que considera-se que há razões da condição de sexo feminino quando o crime envolve, um, violência doméstica e familiar, ou dois, menosprezo à discriminação ou à condição da mulher. Então, haverá feminicídio em duas condições, em duas situações. Quando o homicídio contra a mulher decorrer de violência doméstica e familiar, ou seja, de relações de parentesco, de relações conjugais, de companheirismo, de coabitação, ou então, quando ela decorrer de uma condição de menosprezo à discriminação da mulher, à discriminação da condição de mulher. No inciso primeiro, o que é que eu tenho? Companheiro que mata a companheira. Eu tenho marido que mata a mulher. O namorado que mata a namorada. Eu tenho essas situações relativas a parentesco. O que mais eu poderia dizer aqui? Poderia dizer, e vocês viram nos exemplos que eu dei, é sempre um homem matando uma mulher. Mas é necessário que o autor do crime seja um homem? Não. A exigência é que a vítima seja uma mulher. O autor ou a autora independe. Imagine duas mulheres que mantêm um relacionamento homoafetivo. Se uma mata a outra, eu posso chamar de feminicídio? Posso, porque houve um homicídio de uma mulher em decorrência de uma violência doméstica e familiar. Tá bom? E o que seria a caracterização do inciso segundo? Um exemplo. Um homem e uma mulher concorrem a uma promoção no trabalho e a mulher vence essa promoção. O homem que acha que as mulheres devem ser submissas aos homens e que ele não pode ser submisso, ele não pode ser hierarquicamente inferior a uma mulher, ele então vai e mata essa companheira para que ela não seja a sua chefe, a sua superior hierárquica no trabalho, por essa razão que eu citei. Então, aqui eu tenho caracterizada a situação de menos preso à condição de mulher. Nessas circunstâncias, nós teremos então a caracterização da qualificadora do feminicídio. Uma outra informação, um outro exemplo interessante. Imagine que a empresária, dona da empresa, é uma mulher, obviamente, e ela demite um dos seus funcionários, um homem. Ele, insatisfeito com a demissão, chateado porque foi demitido, ele mata a sua ex-patroa. Eu posso falar aqui em feminicídio, eu posso falar em homicídio qualificado pelo inciso sexto? Não, não posso, por quê? Porque aqui eu não tive caracterizada a violência doméstica ou familiar e também não tive caracterizada a situação de menos preso ou discriminação à condição da mulher. Embora uma mulher tenha sido morta nesse último exemplo, eu não posso falar em feminicídio. E o sétimo e último inciso que vai tornar o meu homicídio hediondo é aquele que fala sobre o assassinato de agentes ou de autoridades de segurança pública, que são aqueles descritos nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal. E aí eu trouxe aqui para também ficar mais fácil para vocês. Quem são esses agentes? Quem são essas pessoas que vão tornar o homicídio qualificado? São aqueles constantes do artigo 142 da Constituição Federal, ou seja, os integrantes das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica, ou então aqueles constantes do artigo 144 da Constituição Federal. Quem são eles? Integrantes da Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Militar, Corpo de Bombeiros e Polícias Penais Federal, Estadual e Distrital. São essas as figuras que compõem essa qualificadora do inciso sétimo. Então, se o crime de homicídio é praticado contra uma dessas pessoas, desde que o homicídio tenha conexão com o exercício da função, veja, não é houve uma briga num bar e alguém matou um policial militar à paisana. O policial discutiu com alguém, discutiram no bar e aí o policial foi morto. Ele não estava ali no exercício das suas funções. Houve uma discussão de bar. Eu posso falar em um homicídio qualificado? Não. É preciso que, além do agente compor uma dessas forças especificadas no 142 e 144 da Constituição, que o homicídio decorra do exercício da função que ele exerce. Então, alguém o matou por quê? Porque queria praticar um assalto numa loja de conveniência e sabia que ele era um policial à paisana que poderia impedir a prática do crime de curto ou de roubo. Então, nesse caso, como o homicídio tem ligação com o exercício funcional do agente, eu tenho a qualificadora, tá? A qualificadora do sétimo, então, pede que, além do agente ser um daqueles descritos nos incisos 142 e 144, que o homicídio decorra do exercício funcional dele. Ou porque ele está trabalhando como agente daquela força estabelecida, ou porque, não estando no momento do assassinato, no exercício das suas funções, o assassinato decorra dele. Exemplo, um policial militar ou um policial civil prendeu o sujeito pela prática de um determinado crime, o sujeito passou uma temporada preso, quando saiu, por vingança, matou o policial. Eu posso falar aqui na qualificadora? Posso, porque, embora o policial não estivesse em serviço no momento do assassinato, o homicídio tem conexão com o exercício funcional dele. Então, é isso que caracteriza a qualificadora. Agora, outra coisa muito interessante, ainda no inciso sétimo, só o agente é quem tem que ser assassinado para fins de qualificadora? Não, eu posso cometer o homicídio contra um desses agentes, ou então, vejam só, a partir daqui, ou contra seu cônjuge, companheiro, ou parente com sanguíneo de até terceiro grau, em razão dessa condição. Então, qualifica o homicídio quando o assassinato é praticado contra os agentes, ou então, não sendo praticado contra os agentes, que ele seja praticado contra seu cônjuge, contra seu companheiro, e aí não interessa se houve um casamento formal ou se há uma união estável, ou então, contra parente com sanguíneo de até terceiro grau. Você matar os pais do policial, você matar os irmãos do policial, você matar os filhos do policial, tudo isso vai qualificar o teu homicídio. Com uma ressalva importantíssima para esse termo aqui, com sanguíneo. Esse parentesco precisa ser, já que o legislador estabeleceu, que precisa ser, na verdade, com sanguíneo. Embora a Constituição Federal diga que não se pode mais fazer ressalva em relação à filiação com sanguínea ou adotiva, esse registro distintivo do parentesco, na verdade, para efeitos penais de caracterização nessa qualificadora, há essa necessidade distintiva. Porque o legislador disse que o parentesco precisa ser com sanguíneo. Então, veja, se você mata um filho adotivo e um policial, ou se o policial é adotado e eu mato os pais adotivos desse policial, eu vou responder pelo homicídio? Vou. Mas essa qualificadora não seria caracterizada porque faltou o elemento com sanguíneo de idade. Então, nos parentescos por afinidade, eu não aplico essa qualificadora do inciso 7. Tá? Muita atenção para isso. Parece injusto? Parece. Mas o que se pretende com direito penal, dentre outras coisas, e observando todos os seus princípios, é que a gente não pode fazer uma analogia em Malan Parking no direito penal. Então, se o legislador estabelecer que o parentesco é com sanguíneo, eu não posso fazer essa interpretação para integrar aqui, uma vez que prejudica o réu, para integrar aqui o parentesco por afinidade. Se essa aparente injustiça precisa ser corrigida, ela precisa ser corrigida pelo meio formal, pela edição de uma nova lei que altere esse conteúdo, mas na aplicação da lei, a gente não pode fazer nenhuma modificação e a lei precisa ser aplicada exatamente como ela está disposta. Tá bom? Então, resumindo aqui para a gente sair do homicídio, Será hediondo o homicídio simples quando praticado por um grupo de extermínio? E será também o homicídio considerado como hediondo quando praticado em uma dessas sete hipóteses qualificadoras de parágrafo segundo? Então, tudo que eu botei de azul é o que caracteriza o homicídio como crime hediondo. Ou o parágrafo segundo ou o grupo de extermínio do parágrafo sexto quando comete um homicídio simples. Tá bom? Então, a gente finaliza aqui o homicídio como crime hediondo e passa ao segundo crime considerado hediondo que é o do inciso 1A e ele foi incluído em nossa legislação em 2015 quando houve aquela alteração para incluir os incisos sexto e sétimo no crime de homicídio como qualificadora do crime de homicídio também foi alterada a lei de crimes hediondos para incluir esse inciso 1A estabelecendo que a lesão corporal dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte também serão consideradas como crime hediondo desde que praticadas contra esses mesmos agentes aqui que a gente acabou de estudar. Então, qual é a nossa próxima caracterização como crime hediondo? A lesão corporal. Toda a lesão corporal? Não. Apenas a lesão dolosa gravíssima e a lesão corporal seguida de morte? Todas elas? Não. Apenas quando as vítimas forem essas mesmas aqui que a gente acabou de estudar ou então companheiro, cônjuge ou parente com sanguíneo de até o terceiro grau. Olha a redação. São considerados hediondos os seguintes crimes todos tipificados no código penal consumados ou tentados. 1. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima é a hipótese do parágrafo 2º do artigo 129 e lesão corporal seguida de morte parágrafo 3º do artigo 129 quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito nos artigos 142 e 144 da Constituição Federal integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública esqueci de falar desses, né? integrantes do sistema prisional aí os agentes penitenciários e da Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente com sanguíneo de até o terceiro grau. Então, além dos agentes do 142 e do 144 eu esqueci de falar dos integrantes do sistema prisional e dos integrantes da Força Nacional de Segurança Pública. Eles também entram aqui lá para a qualificadora do 121 e aqui também para essa qualificadora do 129 vamos ver o crime como é que a gente encontra a disposição do artigo 129 no Código Penal exatamente assim lesão corporal artigo 129 caput eu tenho a lesão leve no parágrafo 1º aqui eu tenho a lesão grave e no parágrafo 2º eu tenho a lesão chamada de gravíssima e no parágrafo 3º eu tenho o que a gente chama de lesão corporal seguida de morte e há outros parágrafos mais embaixo que eu não transcrevi porque não são interessantes para o que a gente se propõe agora. Então, o caput da lesão corporal lesão simples é hediondo? Não. Lesão grave é hediondo? É quimediondo? Não. vai ser hediondo tudo isso que eu coloquei aqui, hein? Azuzinho. Eu fiz esse grifo azul para que vocês saibam. Então, a lesão corporal dolosa não pode ser culposa de natureza gravíssima vai ser crime hediondo se e somente se praticado contra os agentes dos 142 e 144 da Constituição Federal e também contra os integrantes da Segurança Pública Nacional ou do Sistema Prisional Nacional, tá? Tanto o parágrafo segundo que trata da lesão dolosa gravíssima contra o parágrafo terceiro quanto o parágrafo terceiro que trata da lesão seguida de morte também dolosa se praticado contra aqueles agentes específicos que a gente já estudou. Agora, o que que a gente precisa saber o que é uma lesão corporal de natureza gravíssima? Eu tenho aqui no parágrafo segundo também um rol taxativo de hipóteses que vão caracterizar a lesão como gravíssima. Eu tenho um rol de lesões graves no parágrafo primeiro com quatro hipóteses e tenho um rol de lesões gravíssimas no parágrafo segundo com cinco hipóteses. Quais são essas hipóteses? Quais são essas circunstâncias que vão tornar a lesão corporal gravíssima? Eu tenho no inciso primeiro a incapacidade para o trabalho. Então, das lesões que foram praticadas a vítima ficou incapacitada para exercer o seu trabalho pela vida toda perpetuamente não, não há essa exigência. O que se pede aqui é que ela fique incapacitada permanentemente para o trabalho por um longo lapso temporal. Ela pode um dia se recuperar e se reabilitar? Pode, mas essa incapacidade quando se fala em permanente não se quer dizer que ela seja perpétua, quer dizer que ela tenha se dado por um grande espaço de tempo. E quando fala em capacidade permanente para o trabalho, está falando sobre o que? Está falando sobre a função, o trabalho que o sujeito exercia quando sofreu as lesões corporais. Diferentemente do inciso primeiro, do parágrafo primeiro, da lesão grave, que fala em ocupações habituais dizendo respeito às suas atividades cotidianas, seja de trabalho ou não, como por exemplo, tomar banho, se alimentar sozinho, se locomover sozinho, isso entraria aqui em ocupações habituais no parágrafo primeiro, mas já não entram aqui na incapacidade para trabalho do parágrafo segundo. Aqui a legislação é um pouco diversa, a doutrina é um pouco divergente na interpretação dessa incapacidade para o trabalho, alguns defendem que é o trabalho exatamente que o sujeito exercia, outros defendem que é qualquer trabalho que possa remunerá-lo. Quem entende que é só o trabalho que ele exercia diz que ele pode ser reabilitado para exercer outras funções, quem entende que não, que é qualquer trabalho remunerado, já apresenta uma interpretação um pouco mais extensiva sobre isso. Inciso segundo, também será uma lesão de natureza gravíssima quando a vítima sobrevier uma enfermidade impurável. Imagine que das lesões praticadas a vítima desenvolveu algum poalo, alguma deficiência, alguma deformidade cerebral que trouxe para ela convulsões, ataques epilépticos, fez com que ela desenvolvesse uma epilepsia que agora precisa ser tratada. Seria um exemplo desse inciso segundo. Uma observação interessante aqui é a discussão em relação à AIDS. Se da lesão gravíssima praticada, se da lesão na verdade praticada contra alguém, sobreviver o contágio pela síndrome da imunodeficiência adquirida AIDS, eu posso falar em que tipo de crime? É o crime de perigo de contágio venéreo? É o crime de exposição a perigo da vida? Que crime eu tenho aqui? Há também alguma discussão doutrinária em relação a isso, mas o entendimento dos nossos tribunais é de que se sobrevier o contágio, se sobrevier a contaminação pela AIDS, em decorrência de uma lesão praticada contra a vítima, o que eu tenho é a caracterização da lesão corporal grave gravíssima proposta do inciso segundo, tá? Então, o contágio por AIDS ele repousa aqui nesse parágrafo segundo, inciso segundo, enfermidade e curado. Inciso terceiro, também vai ser uma lesão corporal de natureza gravíssima quando o sujeito perder ou tiver inutilizado membro, sentido ou função. função. Veja que aqui no parágrafo primeiro eu tenho uma hipótese no inciso terceiro também que fala em debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aqui no terceiro do parágrafo segundo eu tenho perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Qual é a distinção aqui? A distinção é se eu tenho uma lesão que acarreta parcialmente a perda de um sentido de um membro ou de uma função a lesão é grave. Se eu tenho uma lesão da qual decorre a perda total de um membro de um sentido ou de uma função eu tenho que a lesão é gravíssima. Então a distinção entre o inciso terceiro do parágrafo primeiro e o inciso terceiro do parágrafo segundo é que lá no parágrafo primeiro eu tenho uma inutilização parcial. No parágrafo segundo eu tenho uma inutilização total absoluta. Significa dizer que se da lesão eu perco a visão de um olho e eu tenho dois eu vou ter uma lesão grave. Mas se eu perco a visão dos dois olhos eu tenho uma lesão gravíssima. Se eu tenho dois braços e um fica sem funcionar eu tenho uma lesão grave porque ainda tenho outro braço. Mas se eu fico em decorrência da lesão sem os dois braços funcionarem aí eu tenho uma lesão gravíssima. Agora quando eu só tenho um membro ou quando eu só tenho um sem um sentido ou uma função e essa é então inutilizada aí eu teria uma lesão gravíssima. Imagine que por deficiência física de nascença o sujeito só tenha uma perna e ele se movimenta com aquela perna que ele tem. A lesão que foi praticada contra ele fez com que ele perdesse a única perna que ele tinha então a lesão só inutilizou uma perna mas esse sujeito só tinha uma perna na época da lesão então embora o autor do crime tenha lesionado e tornado inútil essa única perna eu vou levar em conta que ela era a única que ele tinha então aqui eu também tenho uma lesão gravíssima e não uma lesão grave isso serve também para os órgãos imagine que um sujeito nós temos todos dois rins imagine que de uma lesão corporal praticada a vítima perca um dos seus rins o que que eu tenho aqui tenho uma debilidade a caracterização de uma lesão grave e não de uma lesão gravíssima tá bom então essa é a distinção entre a lesão grave e a gravíssima quando a gente fala em debilidade ou quando a gente fala em perda ou inutilização inciso quarto do parágrafo segundo lesão corporal de natureza gravíssima por deformidade permanente aqui eu tenho uma caracterização estética e não mais funcional do corpo humano é por exemplo alguém por inveja e a gente já teve um acontecimento desse eu não lembro onde foi não foi no Brasil de uma concorrente que jogou ácido em uma modelo alguma coisa mais ou menos parecida com isso que causou a deformidade do rosto dessa vítima então o que que seria aqui perdeu alguma função perdeu algum membro não mas houve um prejuízo estético considerável que vai caracterizar essa lesão como uma lesão gravíssima e é qualquer deformidade não precisa ser uma deformidade que realmente cause alguma repulsa a quem veja precisa ser grande não não tem um tamanho específico para essa deformidade precisa ser em um lugar de fácil acesso visual das pessoas não pode ser na barriga pode ser nas costas num lugar que usualmente as pessoas não veem mas que alguém que possua intimidade com essa pessoa possa ver então não existe essa especificação do tamanho da lesão nem de onde a lesão se estabeleça o fato é que ela deve ser suficiente para causar alguma repulsa aos olhos de quem vê permanente também falem da habilidade permanente precisa ser para sempre não ela pode vir um dia ser corrigida por uma cirurgia estética pode agora desde que ela tenha essa característica de longevidade ela vai perdurar por algum tempo embora não seja perpétua e por fim também haverá lesão de natureza gravíssima quando dela decorrer o aborto e aqui também faço uma ressalva em relação a lesão grave no inciso quarto parágrafo primeiro que fala de aceleração de parto então se da lesão o parto é acelerado e a criança sobrevive eu tenho uma lesão grave agora se em decorrência da lesão o parto é acelerado e a criança morre eu tenho uma lesão gravíssima se o parto não é acelerado mas há uma interrupção da gravidez e a criança morre a lesão é gravíssima então sobreveio a vida da criança decorrente da interrupção da gravidez da aceleração do parto a lesão é grave se a criança fruto daquela gravidez morre ou pela aceleração do parto ou então pela interrupção da gravidez a lesão vai ser gravíssima porque quando se estipula o aborto se pede justamente a interrupção da gravidez com a morte do feto do bebê e por fim caracterizando ainda crime hediondo a lesão corporal seguida de morte desde que o agente seja um daqueles que a gente já estudou para agradecer se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzir olha isso é muito importante porque eu tenho aqui a figura do crime pretendo uso ou seja a minha intenção enquanto agente era lesionar o dolo era lesão e por culpa sobreveio o resultado do morto por isso o crime pretendo o ânimo a intenção a voluntariedade do agente era no sentido de causar lesões e sem querer ele causou a morte porque se o agente quis a morte eu não posso mais falar em lesão seguida de morte eu vou falar em homicídio muito cuidado com essa previsão da lesão corporal seguida de morte lembrando que é crime pretendo doloso e que a exigência aqui é que o agente tenha pretendido nada mais do que a lesão corporal e que a morte tenha sido consequência de uma culpa de uma omissão de cautela através de negligência e imprudência ou imperícia então a gente já está próximo aqui de completar 50 minutos de aula aliás quase uma hora de aula então eu vou encerrar esse vídeo essa videoaula para não ficar cansativa e vou começar uma outra videoaula já dando continuidade ao assunto com a próxima previsão inciso segundo que vai falar sobre o crime de roubo tá bom vou encerrar aqui e a gente volta já em um novo vídeo